E aí loucos por carros, beleza com vocês? É, mais um diazinho aqui Partiu casa Fazer um consumo do UP aqui Vamos fazer um consumo? O meu trecho até em casa Vamos zerar aqui Resolva que é um circuito bem tranquilo Será que é verdade que o UP faz tudo isso por litro? Vamos ver, tá na gasolina E é isso aí Muito legal né, esse painel aqui Painelzinho todo Até colocamos um pouquinho mais pra calça aí Tipo, melhor né? É, muito legal esse painel todo Iluminado aqui Vamos fazer meu percurso aí Respeitando inclusive aqui o O negócio de passar marcha do UP Ele tem uma Tipo, um aprendiz aqui de passar marcha dele no painel, beleza? Então vamos fazer a mediazinha aí Até mais ou menos perto de casa Seria uma média aí vai Um uso urbano Mais fluido né Vamos falar assim Que nem tá sendo agora Assim Então Dá pra gente ter uma ideia mais ou menos De quanto que o UP faz por litro É Um trecho aí entre 60 e 80 Corrido aí Que nem tá sendo agora Beleza? Então é isso aí Fiz uns videozinhos de 0 a 100 Devo postar acho que Esse vídeo vai estar entrando amanhã Quarta-feira né Hoje é terça, final de feriado Vai entrar amanhã Quarta-feira esse vídeo Então eu vou postar na quinta Vai ser tipo um off né Na quinta do 0 a 100 E aí sexta-feira Já faço outro vídeo aí Durante a semana Falando outras coisas Esse carro tem um barulhinho galera É um barulhinho no pedal da embreagem Você pisa nele Ele fica Sei lá Fica parecendo uma Uma costura Como é que fala? Máquina de costurar né Máquina de costurar Aí você tira o pé da embreagem e para Colocou o pé na embreagem Volta o barulho E pelo que eu tô sabendo Já é bem comum nos ups Então é só chegar lá na Na concessionária Pedir a garantia desse item Eles trocam o pedal do acelerador Tá? Então eles trocam o pedal pra você E já era Então Não tem muitos segredos Beleza? É Eles trocam toda a embreagem Para você Basicamente isso daí Ó Vocês tão vendo Não é Não tô forçando a barra Nem nada É um circuito Como se estivesse andando de boa Né galera Pô Tô indo pra casa aqui E tal Um upzinho aí Gasolina Andando na média de 60 70, 80 De boinha Quinta marcha 1500 giros Tranquilão O carro tem torque Pra manter A turbina já tá A gente tá querendo encher já Então Bem tranquilo né Bem legal aí O upzinho Proposta dele Então quero só mostrar pra vocês aí Se Realmente faz isso Que a galera fala Não sei o que E tal Vamos ver Que boa Estamos Estamos Vindo pra coisa Então é isso aí Tava falando do pedal Então só pedindo Na garantia Que os caras trocam Lá Eles trocou o pedal Da embreagem Que faz esse barulhinho Nossa Parece uma máquina de costurar É bem chato E você só ouve Em marcha lenta Né Saída de sinal Assim Tipo Andando Do jeito que eu tô aqui Agora Você não ouve Né E é bem sutil o barulho Fica lá no pedal mesmo Dá pra notar Que é dentro do carro Ó Tô usando Ah O que você tá trocando antes Não tô trocando antes Eu tô respeitando O que o carro tá falando Aqui no painel Ó Então Basicamente aí Andando de acordo Com o que o carro fala Né Pra vocês terem uma ideazinha De consumo É É Isso aí Então o carro já tá virando Oito mil quilômetros Agora É Vai fazer um ano Agora em junho Acredito que não chegue Em dez mil É Antes Vai fazer a revisão Na concessionária Né Tá com garantia E tudo mais Então Vai fazer a revisão Na garantia Né Da Da concessionária E Cara O que tem a dizer É um carro Extremamente Econômico Assim Absurdamente Econômico É Assustador É É É É um carro confortável Pro dia a dia A viragem é leve A tocada dele é bem macia Eu acho ele às vezes Um pouquinho áspero Na hora da saída Só isso Mas isso eu acredito Que seja por conta Da turbina Né O lag que tem É Acho bem desconfortável Às vezes isso Mas É um carro turbo Né Tem que entender isso Mas É É a minha opinião É um carro que Cara Onde você vai A galera fica perguntando Ah e o consumo Não sei o que O pessoal chama a atenção Assim no sentido O pessoal é curioso O pessoal fica curioso Né Em cima do carro Porque A galera fica nessa Putz Será que o carro promete isso Será que o carro cumpre Né O que promete Tal Não sei o que Então é Bem legal isso daí Do up Né O carrinho Gosto duvidoso Vamos falar assim Design Mas quem gosta Gosta Chama atenção Pela proposta É isso aí Estamos indo pra casa Agora Pra Dormir né Amanhã trabalho E eu queria fazer Esse videozinho Só pra situar vocês Beleza Ó Não vou alongar Muito o vídeo Mas O carro tá fazendo Aí Quer ver Ó Deixa eu pegar O cedo aqui 24km Escolhito Ó 24km Escolhito 23.8 Que agora deu uma aceleradinha Aí se respeitando Ó Botar a quinta Que ele falou Ó lá 23.7 Que fica nessa média Aí ó Nessa média Andando de boinha No limite da via É bem legal aí O upzinho Galera Bacana demais 23.6 E vai ficar nessa daí Então É basicamente O que o upzinho Consome Beleza Só mostrando pra vocês aí E a iluminação interna Que eu acho massa demais Bom Sigam aí os vídeos De 0 a 100 Que vão entrar amanhã Tá Não deixem de assistir Ativem o sininho Se inscrevam Se inscrevam no canal Do Paulo de Tarso O canal de Tarso Vai tá na descrição do vídeo Fechou? Então Até o próximo vídeo Né galerinha Valeu E me dá um toque aí Nesse vídeo Qual carro vocês querem Que eu grave Na Tucson No Azira No Etios No Up Né Então Só dá um toque Valeu Falou galerinha Fui